o whatsapp e postar os stories é a mesma coisa, é diferente é diferente o que eu digo a gente vai fazer a minha gente seguida aqui eu sou o pessoal da minha presidência oficial eu tenho a presidência da pessoas eu tenho a presidência eu tenho a presidência eu tenho a presidência porque a presidência eu tenho 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 a presidência